Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui algumas aplicações termocolante, que pode ser aplicado em várias coisas. E aí, sempre na Selva tem novidades, e aqui eu trouxe aqui algumas para vocês conhecerem. E aqui nós temos aplicações termocolante, porque atrás ela já vem um adesivo, né, que só você passar o ferro e ela adere ao tecido. Então, por isso que ela é uma aplicação termocolante. Quando a aplicação ela não vem com essa colinha atrás, que ela até tem um brilhozinho, ela tem que ser costurável. E dependendo de onde você colocar a aplicação, é melhor você costurar do que você colar, que é mais seguro, depende de uma coisa que vai lavar muito. Mas essas aplicações aqui, como ela já vem totalmente termocolante, então você passou o ferro, ela grudou, e aí é muito difícil sair. Não sai mesmo, muito bom mesmo. Se for bem prensada, principalmente. E assim depois a gente vai fazer uma demonstração aqui como você pode estar usando a aplicação termocolante. Então aqui nós temos vários tipos de aplicações, como essa aqui, por exemplo, do cupcake. Ela tem até um lacinho aqui, em alto relevo. E aí você pode usar em várias coisas, né, jogo americano, pano de prato. Às vezes as pessoas fazem um lindo pano de prato e às vezes falta alguma coisa. Então usa a aplicação para completar aquele trabalho. E aqui nós temos vários modelos. Infantil, principalmente, tem uma grande coleção, como vocês podem ver aqui na Selva. Tem vários modelos de aplicações termocolante, porque o público infantil, é sempre, os pais gostam de decorar, né, alguma roupa, alguma bolsa, às vezes lê sol, fronha, essas coisas, assim, toalha. Então aqui tem vários modelos no setor infantil. Então aqui a gente trouxe algumas para vocês poderem apreciar, né, esse tipo de aplicação. E elas são muito lindinhas, muito perfeitas. Olha só como vocês podem ver. E aqui a gente tem de ursinho, tem de safari, né, o elefantinho do leãozinho, que pode ser usado também, é, jogo de berço, que você pode fazer um jogo de berço e colocar uma aplicação, né, termocolante. Aqui tem a ovelhinha, olha que gracinha, muito bonitinha, bem feitinha. Os desenhos são maravilhosos. Aí tem as gatinhas, tem um trenzinho aqui, com os bichinhos, né, da Arca de Noé, do safari. Aqui tem um outro gatinho. Então tá bem divertida, tem vários modelos. Tá linda mesmo esse tipo de aplicação. Aqui nós temos um oncinho, olha que legal, tem ele maior e tem um menorzinho. Então às vezes você quer fazer um jogo de berço, então você pode estar colocando grande, né, de repente na parte da cabeceira e os outros pode ser colocado na fronha, pode ser colocado na lateral, né, pode ser colocado em várias coisas no joguinho de berço também. Ou também em jardineira de criança, geralmente as mães procuram muito pra colocar, às vezes, com uma jardineira lisa e coloca uma aplicação, muda totalmente o perfil, né, da jardineira. Aqui também temos outro, olha, da girafinha, que bonitinho. Coruja, você vai achar uma grande variedade de coruja aqui na Selga. Eu trouxe dois modelos, coruja, tem pequena, tem maior. Do jeito que você quiser, tem várias cores de coruja. Coruja sempre tá em alta, as pessoas gostam demais de coruja. Eu, principalmente, adoro coruja, acho uma gracinha. Aí aqui nós temos borboleta. Borboleta também nós temos várias cores, principalmente em toalha de banho, às vezes as pessoas colocam muito borboleta. Calça jeans, às vezes coloca no bolso, ou coloca algum detalhe na jaqueta. Esse tipo de aplicação também é muito usado, tanto no jeans, jaqueta, calça, jardineira, né, o que a pessoa quiser enfeitar. Bolsa também. As pessoas fazem bolsa com calça jeans e usam as aplicações termocolante, porque nem todas as pessoas sabem fazer o pet-aplique. Aqui na Selga a gente tem um curso que ensina o pet-aplique, que é você pegar vários tipos de tecido, né, você combinando as cores e depois fazer o ponto caseado em volta. Então, pra quem não sabe, a aplicação é uma ótima solução, que já vem pronto. Aqui nós temos um anjinho, olha que gracinha, pra batizado. A gente vende muito, né, anjinho. Então, aqui pode colocar numa toalhinha de lavabo, pra dar de lembrancinha também, é uma sugestão, né, ou fazer um saquinho também de organza ou de tecido. O tecido de algodão, ele é mais aconselhável, né, porque você vai passar o ferro. O organza talvez teria que dar uma costurada, não seria a ferro. Aqui nós temos o Mickey e a Minnie. As crianças amam Mickey e Minnie, então pode colocar na toalhinha de lavabo. Pega uma toalhinha tipo essa daqui, ó, que é uma toalhinha pequenininha, coloca aqui a Minnie e do lado você pode estar colocando o nome da criança. Aqui temos o Mickey, a Minnie e o Mickey junto, também que as crianças amam. Temos uma galinha também para as coisas de cozinha, tipo jogo de cozinha. As pessoas gostam muito de galinha, então aqui nós temos uma galinha também muito bonita, que pode ser aplicada num jogo de cozinha. Pode fazer todo um jogo de cozinha com tecido de galinha. Nós vamos fazer uma demonstração de como você pode usar essas aplicações termocolante. Como eu falei, nós temos as aplicações que são em letras, que são essas aqui, ó. Olha que letra maravilhosa que chegou. Novidade aqui na Selga. Essa letra aqui. Nós já tínhamos uma outra que era só vermelha e agora veio essa daqui, que está lindíssima, muito delicada. Então, a gente vai fazer uma demonstração dessa aplicação. Para você fazer a aplicação termocolante, você vai precisar, né, de uma tábua. Aqui nós temos uma mini tábua. É uma tábua de passar roupa e o ferrinho. E aqui nós temos um mini ferro para a gente estar usando aqui. Essas duas coisas são essenciais para você fazer o termocolante. E um paninho para você proteger a sua aplicação. Então, nós vamos pegar uma toalhinha, né, uma toalhinha de visita ou que seja uma roupa. Nós vamos colocar na mesinha, né, e aqui nós vamos montar o nome de uma pessoa. Aqui eu peguei um nome bem pequenininho, né, que é o da Ana. E aí, você pode estar centralizando a letra para você aplicar. Aí, depois que você centralizou, centralizou as letras, aí você vai pegar um tecido de algodãozinho, aí vai vir com o ferro, vai pressionar durante alguns segundos, deixar uns cinco segundos para ver se começou a colar. Aí, você dá uma olhadinha para ver se está certinho. Aí, você pressionou, né, durante alguns segundos, deu uma coladinha. Aí, nós vamos para o avesso. Aqui, ó, já está seguro, tá vendo? Ó, a letrinha já não vai soltar mais. Aí, você já pode ir para o avesso. Deixa mais um pouquinho. Olha só que linda que ficou. Bem pregadinha. Não solta, tá? Depois que tem uma prensada na frente e atrás, você deixa mais um pouquinho para segurar bem, para derreter a cola, para não soltar mesmo, né? Dá mais uma prensada na frente e atrás. A temperatura bem quente, né? A máximo. E aí, nossa toalhinha está pronta. Olha que linda. Então, se você quiser dar um presente, né, e você está sem tempo, né, está correndo, então, é uma ótima opção. Você está comprando a aplicação termocolante, compra uma toalhinha, usa o ferro, o presente está pronto. É uma ótima ideia mesmo, as aplicações termocolantes. E aí, se você quiser colocar um outro desenho do lado também, fica uma sugestão bem legal para você dar de presente. Essa foi a nossa dica de produto de hoje, as aplicações termocolantes. Aqui na Selga, você vai encontrar esse ferrinho e essa tábua muito charmosa, que é um trabalho bem interessante, né? E que vocês possam vir aqui na Selga comprar esses produtos. Até a próxima!